Então, esse é mais um vídeo, eu jurei que ia fazer um vídeo por semana, mas esse é um vídeo especial de aniversário Não vou falar de Bienal, não vou falar de evento, vou falar do aniversário do blog que já tá rolando Já tem acho que 3 promos no ar, vou me entrar mais, eu acho que são ao todo 12 promoções E uma delas é essa aqui que eu tô falando Como nem sempre vocês assistem o vídeo que eu faço, e eu fico triste porque demora pra gravar, demora pra pôr no ar E vocês não assistem, eu vou começar a chorar Eu resolvi fazer uma promo pelo canal do Youtube da menina Primeiro, pra participar dessa promoção, você tá me vendo, tem que estar inscrito no canal Então se inscreve no canal aqui em cima, tá aqui em cima de lado, não sei como é que faz Mas você se inscreve no canal, e aí você comenta aqui embaixo o que tá participando, tá? Ou seja, você tem que ser inscrito no canal e comentar o que tá participando O sorteio vai ser pelo Randon, aí você também me diz uma coisa Qual dos livros que eu vou mostrar você quer? Tem resenha no blog de um deles, o outro não tem Mas são de duas editoras parceiras minhas, muito queridas Uma delas é a editora única Então é o Jacobi, que eu vou sortear pra vocês E o outro é Meu Passado Me Condena São dois gêneros totalmente diferentes Eu sei que tem público muito diferenciado no blog, de várias faixas etárias A gente gosta mais de ficção, de não ficção Então, são esses dois Você coloca aqui embaixo Quem sabe, se eu promo bombar, eu sorteio os dois Um pra quem escolheu Meu Passado Me Condena E o outro pra quem escolheu o Jacobi, tá? Então é isso, gente Hoje o vídeo é curtinho, porque é só de promoção Participem de todas as promoções Claro que for do Rio Espero vocês no evento da mina Essa promoção vai até o dia 20 de agosto Aqui no canal, tá? Beijo grande pra vocês Beijo grande pra vocês